Traz mais um combo de red, pra tirar o meu estresse Hoje a noite promete, e elas vão encostar Asa, piscina e Mac, elas vão tapa no beck Vou fazer o que elas pedem, mas tu vai ter que me dar É que a vida mudou, olha onde o ponte chegou O seu pato nem reparou, nódia foi lá e voltou Hoje é que ela se amarrou, o prêmio do inéditor Seu coração nas roubou, olha só quem retornou Lava, disfarça, brilha com os parça, joga fumaça pro ar Senta, relaxa, não vê embasa, não vê minha brisa atirar Tô maluco nesse distúrbio, vendo o binômio cantar Perdida é o fruto, disse eu não julgo, esse que vai me iluminar Lava, disfarça, brilha com os parça, joga fumaça pro ar Senta, relaxa, não vê embasa, não vê minha brisa atirar Tô maluco nesse distúrbio, vendo o binômio cantar Perdida é o fruto, disse eu não julgo, esse que vai me iluminar Esse que vai me iluminar Esse que vai me iluminar Faz mais um combo de red pra tirar o meu estresse Hoje a noite promete e elas vão encostar Asa, piscina e Mac, elas vão tapa no back Vão fazer o que elas pedem, mas tu vai ter que imitar É que a vida mudou, olha onde o pão chegou Seu patro nem reparou, nódia foi lá e voltou Chefe que ela se amarrou, crime do ineditor Seu coração não esvobou, olha só quem retornou Lava, disfarça, abrida com os parça, joga fumaça pro ar Senta, relaxa, não vê embasa, não vê minha brisa atirar Tô maluco nesse distúrbio, vendo o binômio cantar Perdida é o fruto, disse eu não julgo, esse que vai me iluminar Lava, disfarça, abrida com os parça, joga fumaça pro ar Senta, relaxa, não vê embasa, não vê minha brisa atirar Tô maluco nesse distúrbio, vendo o binômio cantar Perdida é o fruto, disse eu não julgo, Deus que vai me iluminar Deus que vai me iluminar Deus que vai me iluminar E aí Legenda Adriana Zanotto